São ao vivo direto pra Bauru, um jovem de 25 anos morreu baleado após confronto com a polícia militar em Ourinhos. Dois policiais ficaram feridos na ocorrência. Eu converso então ao vivo com a Isadora Venturini, que tem as informações dessa ocorrência. Muito boa tarde pra você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, era pra ser uma ocorrência de tráfico de drogas, mas que acabou em confronto policial e com a morte desse jovem de 25 anos, o Lucas, que foi preso por tráfico de drogas. A polícia militar de Ourinhos foi atender uma ocorrência em Chavantes por volta das nove e meia da noite desta segunda-feira e encontraram durante a vistoria pessoal com o Lucas craque e dinheiro. Ele foi preso, algemado e encaminhado à CPJ de Ourinhos. Eles chegaram por volta da central policial judiciária por volta das dez, dez e meia. Quando eles chegaram lá, o pessoal de casa já deve estar vendo as imagens, o policial tira ele da viatura e quando ele está prestes a entrar na central, ele acaba fugindo. De acordo com a polícia militar, Fabiano, ele teria conseguido, durante o caminho, durante o trajeto, se soltar das algemas. Logo após a fuga, um dos policiais que estava ali ao lado dele, persegue ele a pé e um outro policial vai também fazer a perseguição com a viatura policial. No momento dessa perseguição, um policial que estava de folga, mas que viu toda a movimentação, acabou também ajudando os policiais e conseguiu abordar o rapaz. Neste momento, durante a confusão que entrou em confronto ainda corporal, o jovem de 25 anos, o Lucas, conseguiu desarmar um dos policiais e acabou atirando em dois policiais. Um foi, inclusive, alvejado no braço, na perna e no peito, mas foi salvo pelo colete à prova de balas. Mas, e aí, por conta desse confronto, um dos policiais que estava presente pegou a arma e acabou atirando no criminoso, Fabiano. E isso tudo aconteceu próximo às margens de um hospital particular de Ourinhos. E assim que ele foi baleado, o jovem, o criminoso, não resistiu aos ferimentos. Esses dois policiais foram encaminhados à Santa Casa de Ourinhos e seguem ainda em observação. Fabiano. Pois é, a gente vê a imagem ali, é nítido o momento em que o jovem corre. Ele sai da viatura policial, espera o momento oportuno e corre. E a gente vê o policial atrás ali porque não acreditava numa ocorrência assim, olha lá, ele simplesmente sai correndo. Ele teria conseguido tirar uma das algemas, não se sabe ainda como. Isso aí vai ser apontado em uma perícia, depois de um levantamento ali para entender se ele conseguiu tirar a algema da mão ou se ela não ficou ali bem presa. Isso ajudou e contribuiu para ele poder se soltar. Isso fez com que ele aproveitasse a oportunidade ali e saia escorrendo. Depois entrou em luta corporal com um dos policiais, se chegou a tirar uma arma do policial, atirou contra dois PMs, feriu os dois e um outro policial acabou ali revidando e ele morreu baleado nessa ação policial. Uma imagem impressionante, hein, Isa? Exatamente, Fabiana. É uma imagem que inclusive foi divulgada agora de pouco, então é uma imagem aí que mostra realmente o momento exato da fuga e mostra a reação policial, o que é comum, né, ir atrás do criminoso e diante do que aconteceu, diante dos relatos, né, do testemunho dos policiais Durante esse confronto policial não teve outra saída, parece, de acordo com o que eles dizem Então teve que revidar e atirar também contra este criminoso. Fabiana, é claro que agora a polícia civil vai investigar, né, o inquérito policial já foi instaurado Tudo deverá ser apurado para saber se de fato houve esse confronto, como esse Lucas, o jovem, né, conseguiu desarmar a polícia Se havia necessidade realmente do disparo ou não Então agora os procedimentos normais que vão acontecer para concluir aí o inquérito policial E encerrar o caso para saber se de fato foi procedência, se havia necessidade ou não Mas diante das imagens aí do que a gente pôde ver, pode ser que realmente a polícia agiu da forma que ela deveria ter agido Fabiano Pois é, o inquérito ali foi instaurado, vai apontar exatamente o que aconteceu, né, ainda bem que os policiais estão bem, né, foram atingidos ali em locais Que não são, né, fatais, inclusive o colete, a prova de balas, acabou ajudando ali a salvar a vida de um dos policiais, né Então a gente vai continuar acompanhando essa história Olha lá o momento em que o rapaz ali dá fuga ali, né, um policial corre, um outro que estava paisana percebeu, né, o momento ali da fuga Como diz o nosso diretor aqui, deu linha na pipa, né, e três policiais correram atrás do cara, né Ele conseguiu pegar a arma de um, disparou em dois, um outro acabou revidando, né, e matou ali o homem com tiros A gente fica impressionado ali, né, com a ação e com o desenrolar ali das informações Valeu, viu Isa, obrigado, daqui a pouquinho a gente conversa mais, tá aí a criminalidade no interior de São Paulo